Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao canal Sofie Game. Gente, no vídeo de hoje, vim mostrar aqui a decoração da casa do Patrick. Eu fiz uma decoração bem básica mesmo. Não mostrei decorando passo a passo, porque foi uma decoração bem básica, mas que eu gostei bastante. Coloquei aí bem nos tons de areia, que a casa dele é tudo feito de areia, os móveis. E agora eu mostrei pra vocês também a casa já pronta, com todos os itens de decoração que faltavam. Então eu mostrei aí pra vocês. Aí o Patrick já tá aí comendo, que é o que ele mais sabe fazer, comer. Mas é isso, eu achei muito legal, muito bonitinho. Mas me conta nos comentários o que vocês acharam dessa decoração. Eu gostei, mesmo sendo uma decoração simples, eu achei que ficou muito legal e muito bonitinho, né? Bem fofinho. Mas deixa nos comentários se vocês gostaram dessa decoração e que possa inspirar vocês também pra fazer a decoração de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E também gostaria de deixar um beijo pra essa inscrita que deixou esse comentário aqui. E também mandar um beijo pra sua mamãe, Aline, e seu pai, Marco. E um beijo também pro Cookie. Obrigada pelo seu comentário, lindona. Tchau, tchau. Tchau, tchau.